Música Chegamos a metade da década de ação para a segurança no trânsito. O que podemos contabilizar como avanços? Como podemos agir para tornar estradas e ruas mais seguras para motoristas e pedestres? A segurança no trânsito é o tema do Cidadania desta semana. Música Cidadania, sábado 9 da noite. Música